modelo incrível que conquistou um físico escultural com esforço ela conseguiu escober verônica tem uma vida de sucesso pois tem muitos fãs em seu instagram e sua personalidade forte e beleza marcante contribui para isso em seus vídeos ela mostra a execução de seus exercícios e exibe a sua boa forma em fotos que chamam a atenção inclusive de várias marcas que fazem parcerias com ela e aumentam ainda atualmente a verônica mora em miami e segue uma carreira cheia de trabalhos no mundo da moda e sempre prega sobre a importância de se cuidar e principalmente agora enquanto somos jovens para chegar à velhice de maneira mais saudável ela se importa muito com sua saúde física e mental e com uma rotina de exercícios físicos intensos ela quer a sua opinião sobre essa linda modelo então deixa aqui seu comentário e um like para apoiar o meu trabalho um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí